E aí galera, beleza? Morvizão, AlexMotovlog, é nóis, vamos que vamos! E aí, vamos lá, vamos lá. 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 E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Oh, nós. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL